Em dois meses, o plantão da 10ª Subdivisão Policial de Londrina deve mudar de endereço, hein? O delegado-chefe da 10ª SDP falou com a gente. Posso adiantar que nós teremos agora uma mudança na nossa central de flagrantes, que é uma unidade que funciona ali na Santos Dumont, que atinge toda a população de Londrina, porque é lá onde nós funcionamos 24 horas registrando boletim de ocorrência. Nosso contrato de locação do imóvel já foi aprovado, acreditamos que, no máximo, em 60 dias depois das reformas, nós já poderemos dar um atendimento melhor ao cidadão em um ambiente mais amplo, mais confortável, em um novo endereço. Hoje, o nosso imóvel, para nós termos uma comparação, o nosso imóvel onde a gente trabalha hoje, ali na Santos Dumont, tem pouco mais que 300 metros quadrados de área. O novo imóvel tem 2.200. Então, nós poderemos, além de ter mais espaço para os registros de boletim de ocorrência e o recebimento das pessoas presas, tanto pela Polícia Militar quanto pela Guarda Municipal, nós também poderemos, inclusive, alocar outras unidades, aliviando um pouco daquele espaço da nossa sede da 10ª Subdivisão.